Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de alguns problemas sobre produtos notáveis. Em particular, temos aqui o seguinte, desenvolva algebricamente cada quadrado da soma de dois termos. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, essa questão trata do quadrado da soma de dois termos. Se você já estudou um pouco sobre produtos notáveis, provavelmente você já sabe que o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Você deve ter percebido que eu falei em primeiro termo e em segundo termo, eu não falei em A e B, porque em vez de A e em vez de B, a gente pode colocar na prática quaisquer números ou expressões. Então, vamos ver como isso aqui se aplica no desenvolvimento algébrico do quadrado da soma de dois termos em cada caso. Vamos lá, deixa eu tirar isso aqui daqui, vou deixar guardado bem aqui. Vamos começar. Aqui nós temos o quadrado de x mais 1. O primeiro termo eu vou considerar como sendo x e o segundo termo como sendo 1. Dessa maneira, o quadrado do primeiro termo corresponde a x ao quadrado. Em seguida, nós devemos ter mais duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 1. Além disso, a gente ainda deve adicionar o quadrado do segundo termo. Então, temos aqui 1 ao quadrado. Mas eu ainda posso escrever tudo isso de uma forma mais simples. x ao quadrado eu vou só repetir, mais... Agora, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, aqui na prática, é como se a gente tivesse apenas 2 vezes x. Eu não preciso colocar esse pontinho entre eles. Quando o número está do lado da letra, a gente já sabe que ali existe uma multiplicação. Então, 2 vezes x é o mesmo que 2x. E eu não preciso escrever o 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Em seguida, o que nós temos? 1 ao quadrado. É o mesmo que 1 vezes 1, que dá 1 mesmo. E aí está. O quadrado de x mais 1 é x ao quadrado mais 2x mais 1. Vamos partir agora para o item B. Temos aqui o quadrado de 2x mais 10. Neste caso, 2x é o primeiro termo e 10 é o segundo termo. Como o primeiro termo é formado aqui por 2 vezes x, isso tudo é o primeiro termo, e a gente começa escrevendo o quadrado do primeiro termo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Esses parênteses são muito importantes, porque eles servem para que a gente deixe bem claro que esse expoente vale para 2x. Se não tivesse os parênteses, o expoente valeria só para o x. Em seguida, temos mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que é 10. Em seguida, eu tenho aqui mais o quadrado do segundo termo, isto é, o quadrado de 10. É o mesmo que 10 ao quadrado. Prontinho. Mas a gente ainda pode simplificar as coisas e vamos fazer isso. 2x ao quadrado é 2x vezes 2x. 2 vezes 2 é 4, e x vezes x é x ao quadrado. Então, 2x, assim, entre parênteses ao quadrado, é o mesmo que 4x ao quadrado. Em seguida, temos o quê? Mais, agora temos 2 vezes 2x vezes 10. A gente pode multiplicar os números que estão aqui visíveis, isto é, 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 10 é 40. Aí, a gente coloca o x do lado. Então, temos aqui 40x. Em seguida, mais 10 ao quadrado. É o mesmo que 10 vezes 10, portanto, é igual a 100. Aqui está. O quadrado de 2x mais 10 é igual a 4x ao quadrado, mais 40x, mais 100. Deixa eu mudar isso aqui de posição. Aqui está bom. Vamos trabalhar agora com o item C. Temos aqui o quadrado de xy mais 1 terço. O primeiro termo é xy, que é o mesmo que x vezes y, e o segundo termo é 1 terço. Começamos escrevendo o quadrado do primeiro termo. Como ele é formado aqui de x vezes y, eu vou utilizar parênteses. Eu vou escrever xy, assim, entre parênteses ao quadrado. Em seguida, devemos adicionar 2 vezes o primeiro termo, que é x vezes y, vezes o segundo termo, que é 1 terço. Aqui está. Em seguida, eu devo adicionar o quadrado do segundo termo. Então, o quadrado dessa fração aqui, e neste caso, eu vou utilizar parênteses. Aqui está o quadrado de 1 terço. Assim como nos outros casos, a gente ainda pode simplificar o que nós temos escrito aqui. Vamos lá. Aqui nós temos uma potência, na qual a base é um produto. Esse expoente pode se distribuir para cada um dos fatores. O quadrado de x vezes y é o mesmo que o quadrado de x vezes o quadrado de y. Esse expoente se distribui aqui para os fatores. Em seguida, nós temos o quê? 2 vezes xy vezes 1 terço. Eu posso continuar multiplicando logo 2 vezes 1 terço, que dá 2 terços. Eu escrevo isso na frente. E em seguida, eu vou colocar xy do lado. Aqui está. Finalmente, nós temos o quadrado de 1 terço. A gente pode calcular assim. 1 ao quadrado é 1. Aqui está. E 3 ao quadrado é 9. Aqui está. E eu vou encerrar por aqui. Esse resultado já está em uma forma bem interessante. O quadrado de xy mais 1 terço é x ao quadrado y ao quadrado mais 2 terços de xy mais 1 nono. Se esse vídeo te ajudou, se ele foi útil para você, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, desenvolva algebricamente cada quadrado da soma de 2 termos. Agora, você tem aqui o item D, o item E e o item F. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri